Boa tarde, senhores e senhoras deputados presentes, assessores e colaboradores desta Casa. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado TH, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 63ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas e foi encerrada às 17 horas e 20 minutos. Lida e aprovada a ata, passe seu expediente inicial. O primeiro orador escrito foi o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência, dispõe de 10 minutos. E mais o tempo que o senhor precisar. Senhor presidente do expediente inicial, deputado TH Joias, senhores deputados presentes em plenário, deputado Jordi, deputado dublê de delegado Carlos Augusto e deputado Valda Seasa. Nesse expediente inicial, eu queria focar que o governador precisa sair daquele estágio de adormecimento que se encontra em relação às finanças públicas e tomar medidas concretas e objetivas. Porque, na semana passada, ele imaginou que o deputado Carlos Augusto um dia irá se aposentar como delegado e a aposentadoria dele será paga pelo Rio Previdência, sistema financeiro. porque ele é concursado antes do sistema previdenciário. O Rio Previdência, nos próximos cinco anos, que não será a data de aposentadoria do delegado, porque ele é muito jovem, o déficit do Rio Previdência é de 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais. O que dá uma média de 12 bilhões de reais por ano. Esse dinheiro, hoje, está sendo suprido com o quê? Parte desses recursos com a contribuição patronal e a contribuição individual. e o restante, que é 70% do déficit, com o dinheiro dos royalties e participações especiais, que tem sido abundante. A previsão desse ano é arrecadarmos 21 bilhões e meio, porque o barril do petróleo está bem cotado e o dólar está variando entre 5,50 e 5,90. Também está alto. E o governador fez o quê com o decreto? Pegou 4,9 bilhões do Rio Previdência, tirou da fonte de recurso Royal de Participação Especial, que é a fonte 104, para que esta fonte pague o serviço da dívida com a União deste ano, que é 4,9 bilhões de reais. E aí, esse dinheiro, que essa operação já foi feita, já foi paga, ele pega os 4,9 bilhões do Royal TPE e transfere para a conta tesouro que ele tinha gasto os 4,9 bilhões. Isto é, você mudar contabilmente uma operação já realizada. Isso, evidentemente, não pode ser aceito. Isso é uma contabilidade, eu nem uso chamar de contabilidade criativa, porque é uma contabilidade impossível de ser realizada e que está sendo realizada. Isso para tentar aprovar as contas de governo deste ano. Enquanto isso, enquanto isso, temos aqui na casa projeto de lei de minha autoria, que já passou na CCJ, já tem substitutivo, para cobrar IPVA sobre embarcações e aviões de executivo. Embarcações de lazer, isto é, iates. Garanto que nenhum deputado aqui tem iates nem aviões executivos. só a nossa burguesia é que os possui. Os ricos dos ricos. E esse projeto está na casa aqui desde o ano passado. Isso daria aos cofres públicos 600 milhões por ano. 300 milhões para o Estado e outros 300 para os municípios que tiverem as embarcações nos endereços dos donos e dos aviões executivos. Isso foi possível em função da emenda constitucional da reforma tributária. E por que que não vem para a pauta? Porque o governo não manda o sinal para essa casa. Será que o governo em vez de defender os fracos e oprimidos ele é o governo que defende os fortes e opressores? Tudo indica que sim. Estou dando esse exemplo para dar o segundo exemplo. Para dar o segundo exemplo. O segundo exemplo diz respeito a um projeto também de minha autoria que já é lei que chama-se IPVA em dia. O que que é o IPVA em dia? É um projeto que visa fazer com que os devedores do IPVA possam quitar as suas dívidas em 12 parcelas para poder regularizar suas situações perante o DETRAN. É bom para os devedores mas também é bom para o Estado. porque a inadimplência do IPVA é altíssima e até agora o governo não regulamentou. A promessa é que essa regulamentação quiçá venha somente no mês que vem. Olha, se o governo está com problema de caixa ele tem que correr atrás dos recursos e não ficar de braços cruzados querendo manipular os recursos das aposentadorias e das pensões dos funcionários públicos do Rio Previdência do sistema financeiro. Então, estou chamando atenção porque uma das cobranças que eu mais recebo da população é exatamente a regulamentação do IPVA em dia que essa casa aprovou por unanimidade nenhum voto contrário. E o governo na sua lentidão o governo do Estado nosso é um paquiderme e olha que eu posso estar até ofendendo os paquidermes de tão lento de tão lento porque quando eles pensam alguma coisa a gente já apresentou aqui e o projeto está tramitando e essa lentidão evidentemente contraria o caixa do tesouro. Então, é necessário que o governo acorde inclusive que guarde coerência com os acordos que faz com o parlamento porque no final do ano passado volto a repetir quando essa casa e todos nós tivemos boa vontade aprovaram essa casa aprovou que os fundos existentes os seus saldos podiam retornar para o tesouro para que as contas pudessem ser aprovadas a gente aprovou a lei mas naquela oportunidade foi feito um acordo pelo governo com o parlamento e qual foi o acordo de não mexer no fundo único do Rio Previdência no direito de roete participação especial e o que ele acaba de fazer então também não cumpre acordo porque eu digo o seguinte acordo você não precisa fazer ou seja não quero acordo acabou agora se você faz acordo tem que cumprir e foi acordo não é comigo não foi acordo no colégio de líderes e naquela época tinha líder do governo deputado doutor serginho e tinha um representante formal do governo que era o secretário de planejamento ora então nós estamos vivendo um momento absolutamente difícil das relações do parlamento com o governo e eu vou insistir o presidente ontem mandou publicar o nosso projeto de decreto legislativo de sustação dos dois decretos do governador sobre a manipulação do fundo único de reprevidência saiu no diário oficial extra junto com a mensagem do poder judiciário que está na pauta de hoje segundo projeto da pauta publicado agora semana que vem insistir impedir impedir pauta impedir pauta acho que é a hora do parlamento se prominense se afirmar não só pela ilegalidade mas também pelo cumprimento daquilo que é guardado porque senão não adianta mais acordo em colégio de líderes entre o governo e os diversos ramos dessa assembleia porque o acordo não é com a oposição não o acordo é no colégio de líderes líderes de todas as matizes ideológicas não é de uma só não então eu volto a dizer hoje tem-se instalada uma crise entre o poder executivo e o poder legislativo que no fundo no fundo é uma crise de quebra de confiança de quebra de confiança e uma crise de um governo que não tem uma coordenação política parece que cada secretário atira para um lado isto é puxa o barco para o lado e não nem todos puxam o barco a favor do melhor caminho que é do desenvolvimento econômico social então para esse relacionamento melhorar muita coisa tem que mudar e eu estou falando com a autoridade de quem se reconhece como oposição não tenho absolutamente e nunca tive cargo nenhum de governo e jamais quererei ter a única coisa que eu quero do governo é que ele dê certo a bem da população e eu já fui muito claro em dizer tudo aquilo que for política de estado para melhorar as finanças públicas para que elas possam financiar as políticas públicas sociais eu serei a favor fora disso eu serei contra então é necessário que novos rumos sejam tomados ou então se estilhasse de vez o que não pode é ficar nesse marasmo nessa ausência de ações concretas porque está prejudicando a população fluminense e para encerrar seu presidente já que o senhor me permitiu passar dos 10 minutos eu queria fazer um último comentário na questão da dívida do estado com a união lá em 2022 nós fizemos aqui uma CPI da dívida do estado com a união mas fomos fundo em analisar tudo absolutamente tudo eu presidi e o deputado Rodrigo Amorim foi o relator naquela época poucos entenderam o objetivo da CPI e o objetivo foi claro e preciso se o estado continuasse a pagar uma dívida com a união corrigido pelo IPCA com 4% ao ano nós estaríamos fazendo um exercício de uma dívida impagável nem o nosso Valda Seasa que é um capitalista se ele sabe que se tomar no mercado dinheiro com IPCA mais 4 e ficar como o plano do regime de recuperação fiscal o fez sem pagar 3 anos quando ele for pagar o juros já comeu todas as reservas dele então a CPI apontou isso para que anos mais tarde o governo descobrisse a mesma coisa que a CPI já tinha apontado e eu continuo até hoje na luta para que a gente reduza esse juro de 4% ao ano por quê? porque é bom para o estado esse juro é extorsivo e não é de um governo não são de todos os governos vem sendo cobrado desde 97 e 97 quando ele foi instituído não era IPCA mais 4 não deputado era IGPDI mais 6% ao ano era pior ainda só em 1º de fevereiro de 13 é que esse juro foi reduzido pelo IPCA mais 4 e o IGPDI foi trocado pelo IPCA então nós estamos sendo extorquidos desde 1997 e por essa casa ter se levantado levantado no sentido de ter reagido contra o governo reagiu nós vamos pagar hoje em 2024 4,9 bilhões de reais do serviço da dívida sabe por quê? porque essa casa ajudou o governo a construir um caminho e a Procuradoria Geral do Estado entrou com mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal e o ministro Dias Toffoli decidiu em medida monocrática que este ano de 24 se pagasse de dívida com a União o mesmo valor que se pagou em 23 porque se não esse ano deputado nós estaríamos pagando 9 bilhões de reais aí nós não teríamos perspectiva de quebrar não nós estaríamos quebrados então veja como é importante o Parlamento e o Executivo nas questões de Estado terem um caminho possível e coerente muito obrigado presidente o próximo orador escrito é o nobre deputado Renan Jordi que dispõe de 3 minutos Boa tarde de novo presidente boa tarde a todos os parlamentares presentes Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerje o mais novo a mais nova iniciativa que faz parte desse pacote de covardia e maldade do desgoverno Lula tenta ingerir nas ações das polícias militares e civis dos Estados polícias polícias que já são tão combalidas todas elas já de muito tempo impedidas de trabalhar se já não bastasse a DPS 635 que é a DPS das favelas mas é a DPS da vagabundagem que impede que a polícia exerça o seu papel de defender a população de bem de manter a ordem a iniciativa do desgoverno Lula que pavimenta infelizmente o nosso país para um narco Estado para o fortalecimento dos traficantes fortalecimento das organizações criminosas é ingerir nas ações de polícia militar nas ações da polícia civil da forma como ela deve agir como deve usar a sua arma agora vejam só senhores o presidente ou o despresidente da república se acha capaz de estabelecer regras para um policial de como ele deve usar a sua arma de como ele deve usar a sua algema de como ele deve colocar a sua vida em risco enquanto isso ele ameaça a todos os estados não só do Rio de Janeiro e aí chama até o nobre deputado Luiz Paulo que é um profundo entendedor do nosso orçamento ameaça todos os estados da federação a retirar os recursos do fundo nacional de segurança pública fundo de segurança pública caso não respeite as suas iniciativas as suas determinações agora vejam só senhores a gente tem um presidente da república responsável por um desgoverno que ao invés de estar tomando iniciativas para fortalecer o desenvolvimento socioeconômico fortalecer a segurança pública de um país hoje tão afetada pela organização criminosa por traficantes o Brasil inteiro devido às proporções um estado mais outros menos vive um estado de caos de segurança pública o cidadão de bem brasileiro hoje não sabe se sai de casa para trabalhar ele não sabe se volta a gente tem uma população acuada e policiais civis militares e federais também acuados porque a legislação que hoje pesa sobre eles impede que eles tenham o direito inclusive de se defender e dentro desse pacote de maldades do desgoverno Lula surge mais esse de remodelar ou seja eu não entendo nada de segurança pública eu não entendo nada de governo federal muito menos de presidência da república mas eu entendo de segurança pública que a polícia militar nos estados faz que a polícia civil nos estados faz eu não sou capaz de governar um país mas eu sou capaz de falar para um policial como ele deve se comportar numa ação policial e ameaça e ameaça a população que já vive acuada com sequestro no caso do Rio de Janeiro são 120 milhões de reais que o governo federal através do Fundo Nacional de Segurança Pública tem empenhado e ameaça o estado do Rio de Janeiro em sequestrar 120 milhões de reais se a segurança pública se a polícia militar do estado do Rio de Janeiro e a polícia civil não respeitar ordens estapafúdias que beiram a ilegalidade de um cara que pouco sabe administrar um país mas quer dizer como uma polícia civil ou uma milícia militar deve atuar em seus estados muito obrigado senhor presidente não havendo mais orador escrito próximo orador escrito é a nobre deputada Sélia Jordão Uma boa tarde a todos e a todas nesse expediente inicial sobre a presidência do deputado TH prazer cumprimentar nosso querido deputado Val nosso desembargador nosso aliás senador Marquinhos a todos que nos assistem pela TV Alerj nos acompanham também pelas redes sociais eu venho aqui nesse expediente inicial nós chegando de uma agenda bastante produtiva vindo lá da Secretaria de Esporte do Estado tive junto com o Secretário de Estado de Esporte o Rafael Pissiani a Secretária Municipal de Esportes de Angra dos Reis a ISA que veio buscar diversos materiais esportivos para atender aos polos esportivos da nossa cidade em Angra dos Reis então eu também agradeço nessa oportunidade não só o trabalho do Secretário de Esporte Rafael Pissiani assim como também a parceria do nosso governador Cláudio Castro no atendimento a demanda que nós encaminhamos para a Secretaria de Esporte para estar atendendo aos polos esportivos da minha cidade que vai contemplar novos polos as crianças as nossas crianças também com deficiência as nossas mulheres os nossos idosos o esporte todos sabemos que é saúde é vida e é muito importante que se fomente essa política pública tão fundamental para o desenvolvimento especialmente das nossas crianças e jovens da nossa cidade e de todo o estado do Rio de Janeiro e também outro motivo que me traz aqui a essa tribuna é para estar falando da inauguração que estive ontem ao final do dia em Angra dos Reis de um equipamento que é fundamental para estar atendendo as nossas crianças que tem o transtorno do espectro autista e esse equipamento chamado CETEA que é o centro educacional para o transtorno do espectro autista vai estar atendendo a 300 crianças do meu município e aí eu falo disso com muito orgulho porque é um histórico de um trabalho que se iniciou há 20 anos atrás na gestão do também prefeito Fernando Jordão em 2004 2004 as crianças com o transtorno do espectro autista elas foram atendidas numa escola de educação especial a escola municipal DV e em 2007 e isso começou com duas crianças e aí a gente faz aqui uma especial homenagem à professora Fátima Valéria que foi a professora que iniciou todo um trabalho e que conta com um carinho imenso dessas crianças que lá atrás ela começou o seu trabalho e atendimento e ontem muito emocionado o Antônio que foi uma dessas crianças hoje já adulto formado em biomédica teve a oportunidade de estar contando para todas as pessoas que estiveram ali presentes nessa inauguração como foi a sua passagem pela escola pública em Angra do Geis que deu todo o suporte para que ele se tornasse então um profissional biomédico e em 2007 foi criada a UTD-TEA para atendimento exclusivo aos alunos autistas na época chamada o autismo que era considerado uma conduta típica na UTD o atendimento aos estudantes com transtorno do espectro autista é realizado na forma de AAE com atendimento educacional especializado podendo ter ser em trios duplas ou individualizado de acordo com a especificidade de cada estudante o centro educacional para transtorno do espectro autista atende estudantes da rede pública municipal de ensino de Angra do Geis no contraturno da escolarização na escola de origem o atendimento educacional especializado ele é realizado com atividades de cunho pedagógico tendo em sua organização curricular as matrizes de habilidades cognitivas sensoriais sociais de comunicação psicomotores e de prática de vida independente o CETEA aumentou aproximadamente 300% no seu atendimento passando de 113 para 300 estudantes finalizando a lista de espera existente possui 27 funcionários entre diretor auxiliar de direção professores fonoaudióloga assistente social e pedagoga as etapas para matrícula dos estudantes da rede municipal são ficha de encaminhamento enviada pela escola de origem anamnese pela equipe multiprofissional do CETEA entrevista com a família e matrícula na unidade e pela pelos rostos e lágrimas que nós vimos das mães ali presentes nós podemos constatar o quão é importante o investimento a esses alunos que requerem uma condição especial de atenção principalmente educacional para que eles possam se desenvolver plenamente tal qual os demais alunos e aí também conversando com as mães nós verificamos a necessidade de que trabalhos como esses que o município que o município está realizando seja também estendido pela rede pública estadual a nível do ensino médio que deveria contar também com salas de recursos para atendimento a esses alunos que concluem o ensino fundamental passando então para a rede pública estadual que oferta o ensino médio o profissionalizante para que eles tenham também prosseguimento nesse apoio e nesse sentido eu já estarei dando encaminhamento já estou dando inclusive encaminhamento a secretaria de estado de educação para solicitar a implementação dessas salas de recurso em toda a rede pública de ensino médio nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro então a minha fala na tarde de hoje é para dar conta da notícia boa da implementação deste recurso educacional para os alunos da rede pública municipal com transtorno do espectro autista dizer que vou estar solicitando a secretária de estado de educação a implementação e o crescimento destas salas de recurso em toda a rede pública estadual de ensino e falar também como já falei aqui dos nossos agradecimentos ao secretário de esporte de estado Rafael Pissiani pelo apoio aos polos esportivos na minha cidade através da sessão de materiais esportivos então uma boa tarde a todos e todas para encerrar mandar aí um especial abraço para a minha cidade em Angra dos Reis não havendo mais oradores inscritos a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão o que a gente oi 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 Obrigado.